Olá, sejam todos bem-vindos! Hoje eu vou fazer uma misturinha aqui, uma receitinha que eu faço há bastante tempo e gente, só benefícios maravilhosos que eu tenho aqui, toda vez que eu faço isso aqui eu sinto já assim que no decorrer do dia eu gosto de tomar de manhã em jejum, tá bom? Mas, fala pra tomar em jejum, mas eu acredito que pode tomar sim qualquer hora do dia, tá bom? É a mistura de azeite com limão, é gente, isso aqui é altamente poderoso, tem muitos benefícios entre eles, melhora a digestão, né? Essa mistura de azeite com limão, ela ajuda o sistema digestivo, porque estimula na produção de bile, ajudando a digerir melhor os alimentos e absorver nutrientes de forma mais eficiente, né? O limão, ele é um rico ácido cítrico, né? Que ajuda a aliviar a digestão e até aquele inchaço Também promove a desintoxicação do corpo, né? Ele faz um detox, ajuda a eliminar as toxinas no corpo O limão, ele atua como um diurético natural, então ele ajuda a limpar os rins e elimina o excesso de líquidos Já o azeite, ele auxilia na eliminação de toxinas do fígado, né? Promovendo uma limpeza geral no organismo Fortalece também o sistema imunológico, o limão é excelente fonte de vitamina C, isso a gente não tem dúvida, né? Que é fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico Consumir essa mistura diariamente ajuda a proteger o corpo contra refriado, gripes e infecções O azeite de oliva, ele com seus antioxidantes, ele também contribui para fortalecer as defesas do nosso corpo Melhora a saúde da pele, né? O limão, ele é rico em vitamina C, então ele vai ajudar a clarear a pele, reduzir manchas E promove aí um tom mais uniforme, né? Combate também o envelhecimento precoce da nossa pele, mantendo a pele mais saudável Redução do colesterol, isso que é super importante, gente! É, os ácidos gráxicos monossaturados, eles ajudam a aumentar o colesterol bom e a reduzir o colesterol ruim, né? E no que que isso ajuda? Isso contribui para a saúde do coração e a prevenir doenças cardíacas Constipado, você tá constipado? Você sofre de prisão de ventre? Então bora lá, meu amigo, faz isso aqui, isso aqui promove uma digestão mais regular Ele atua como lubrificante natural no trato digestivo, né? E auxilia na digestão Agora você sabe preparar a misturinha? Agora vamos lá que eu vou te contar como que eu faço, né? Vocês estão vendo aqui Meio limão, uma colher de azeite Aí eu misturo muito bem e eu tenho essa maravilha aqui que vocês estão vendo Gente, isso aqui dá para duas pessoas tomar tranquilamente, tá bom? Duas pessoas Por quê? Porque é só uma colher, uma colher por dia, né? Na manhã E, gente, não é tão ruim quanto vocês pensam não, tá bom? Isso aqui é até bonzinho, né? E lembre-se que apesar de ter todos esses benefícios É importante manter uma dieta equilibrada E consultar um profissional de saúde Antes de fazer grandes mudanças na sua rotina alimentar Especialmente se você tiver alguma condição de saúde já pré-existente E se você gostou de conhecer todos esses benefícios Deixa o joinha nesse vídeo Comenta e compartilha com quem você acha que vai ser útil isso aqui, tá? Eu vou ficando por aqui Se tiver mais alguma coisa, algum conhecimento a agregar É só comentar aqui embaixo, tá bom? Bem